Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, fala sobre tudo. Antes de tudo, por favor se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Muito obrigado. O assunto de hoje, como reconhecer e evitar golpes? Isso mesmo. Vamos falar um pouco dos golpes da maquininha de cartão de crédito. Esse golpe que está fazendo muitas vítimas e está dando muito prejuízo para muitas pessoas. Espero poder ajudar vocês com essas informações. Vamos falar do primeiro golpe da maquininha, que é o visor adulterado. A maquininha está com o visor adulterado e não mostra os dois primeiros números digitados pelo entregador. Isso quando o entregador chega e mostra a maquininha para você pagar. Um exemplo, ele digita 3039,90, mas na tela apenas aparece 39,90. Daí nessa hora você vai e digita a sua senha pensando que vai pagar 39,90, mas na verdade você está pagando 3039. Porque o visor dele está adulterado, entendeu? Para você evitar esse caso, nesse caso do visor adulterado, para você evitar esse golpe, peça o comprovante da impressão da maquininha e confira o valor, se você está correto na hora que ele mandar para você por SMS ou enviar e dar uma por notinha para você também, entendeu? Na hora da entrega, leve o celular para receber notificações instantâneas de quanto foi pago, né? Porque muitas vezes a gente ativa a mensagem automática do seu banco, onde você paga débito e a mensagem chega na hora de quanto foi. E você já vai evitar isso na hora. Se caso ele, se ele passou alguma coisa a mais nessa hora, você vai descobrir, você já chama a polícia e com certeza antes dele descer a escada a polícia deve chegar. Esse foi o primeiro golpe da maquininha e inserir para vocês como que você deve evitar esse golpe também. Vamos falar do segundo golpe da maquininha. Cartão que não passa. O golpe da maquininha adulterada pode ser combinado com o cartão que não passa. Esse golpe o entregador avisa que o pagamento não deu certo e pede para o consumidor passar outro cartão, causando um prejuízo ainda maior. Como evitar? Peça o comprovante da transação negada. Antes de você usar outro cartão. Isso mesmo. Toda transação que ela dá errada, mesmo que ele passe com aquela maquininha que é vinculada ao celular, no celular vai aparecer porque que foi negada também. Você pede para ele verificar, mostrar para você porque que foi negada e mostrar o comprovante da transação negada. E é isso. Você evita esse segundo golpe, o cartão que não passa. Espero ter ajudado vocês. Vamos falar do terceiro golpe. Máscara no visor do celular. Como evitar, né? Eu vou falar primeiro sobre como é que é esse golpe. A maquininha é conectada ao celular e você recebe uma máscara que mostrou um valor diferente que não foi digitado. Como evitar esse golpe? Peça o comprovante impresso da maquininha e confirme o valor. Na hora da entrega, leve o celular para receber notificações instantâneas de quando foi pago. É isso mesmo. Porque você vai evitar isso. A maioria das vezes, se você levar o seu celular e você ativar no seu banco que você está pagando o crédito ou débito, você passar qualquer cartão e mandar uma mensagem para você de quando foi pago instantaneamente, você evita muito e você tem que prestar atenção justamente na hora de pagar. Porque todo mundo hoje em dia, com essa pandemia, aumentou muito as entregas de domicílio. E com as entregas de domicílio, as pessoas pagam assim rapidamente, nem vê o valor direito e já está pagando e manda o entregador ir embora. Nisso que os golpes estão fazendo. Eles estão trabalhando nessas empresas de entrega e tudo mais e eles sobem e fazem esses golpes. Você tem que ficar esperto. E se você cair no golpe, registre um boletim de ocorrência online ou pelo estabelecimento que você tomou para o juízo. Por exemplo, se for qualquer empresa de entrega de domicílio, você vai ter que tentar verificar qual é e fazer o boletim de ocorrência e notificar eles também. Contate seu banco para você verificar o que você deve fazer e verificar se tem algum restaicimento do prejuízo que você levou. E falar sobre o problema de ocorrência que você fez e sobre o golpe que foi aplicado. Entre no chat de onde for, da empresa que você ligou, dessas entregas de alimentação que hoje estão em alta, desses pedidos online. E abra uma reclamação e avise eles imediatamente, nesse momento antes, até antes do BO. É sempre bom a gente lembrar disso tudo, né? E espero ter ajudado vocês a não cair nesse golpe. Muitas pessoas... Tem vários exemplos hoje em dia. Tem pessoa na praia que de repente vai pagar no cartão. E o cara coloca R$1.500,00 numa cerveja que é R$15,00, por exemplo. Daí a pessoa digita rapidamente e o cara vai embora, entendeu? E mesmo você recorrendo muitas vezes no banco, isso já foi falado que você digitando a senha do seu cartão, você está assumindo a responsabilidade do que você está fazendo. Então, muitas vezes não é ressarcimento, não tem ressarcimento do valor digitado quando é senha do cartão. Espero ter ajudado vocês. Esse foi mais um vídeo do canal, sobretudo. Até o próximo. Muito obrigado.